Olá alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Adam e hoje nós estudaremos, olha só, uma questão do ITA, ITA 2013. Eu estou com a questão aqui em mãos, eu vou ler, acompanhe na lousa, ok? Os átomos A e B do segundo período da tabela periódica têm configurações eletrônicas da camada de valência, representadas por NS2, NP3 e NS2, NP5, respectivamente. Com base nessas informações, são feitas as seguintes afirmações para as espécies gasosas no estado fundamental. Informação 1, o átomo deve ter maior energia de ionização que o átomo B. Informação 2, a distância da ligação entre os átomos da molécula A2 deve ser menor do que a da molécula B2. Informação 3, a energia de ionização do elétron no orbital 1s do átomo A deve ser maior do que aquela do elétron no orbital 1s do átomo de hidrogênio. Informação 4, a energia de ligação dos átomos da molécula B2 deve ser menor do que aquela dos átomos da molécula de hidrogênio, H2. Ele pergunta quais são as afirmações corretas. Vamos analisar cada uma delas, então. Pessoal, olha só, eu fiz algumas anotações aqui das afirmações 1 e 2, tudo bem? Olha só, lembrando, afirmação 1, o átomo A deve ter maior energia de ionização que o átomo B. Olha só, NS2, NP3, NS2, NP5, dados do exercício. Se vocês tiverem a sacada aqui, olha só, ele está falando do nitrogênio e do flúor. Traduzindo aqui, a 2S2, 2P3, 2S2 e 2P5, tudo bem? Olha só, o flúor, pessoal, ele é mais eletronegativo que o nitrogênio. Como consequência, pessoal, atrai com maior intensidade seus elétrons, olha só. E a energia de ligação, olha só, maior energia de ionização, EI. Tudo bem? Olha só, como consequência, temos uma afirmação falsa aqui, tudo bem? Dada essa resposta. 2, agora, ele diz o seguinte, olha só, a distância da ligação entre os átomos da molécula A2 deve ser menor do que aquela da molécula B2. Olha só, pessoal, A2 possui ligação tripla, lembrando o nitrogênio aqui, hein? Olha só, A2 é o nosso nitrogênio, N2, expresso com ligação tripla. E o B2, pessoal, possui ligação simples, olha só, possui ligação simples. Lembrando do flúor aqui, ó. Flúor F simples F. Tudo bem? B2, F2, simples. Logo, pessoal, comparando os dois aqui, a distância entre os átomos aqui em A2, no flúor, por ter uma ligação tripla, vai ser menor do que a do B2. Então, verdadeiro aqui, essa afirmação da 2. Vamos analisar, então, A3 e A4. Pessoal, olha só, fiz, então, algumas anotações aqui na lousa. A afirmação 1, falsa. A afirmação 2, verdadeira. E a 3, olha só, a energia de ionização do elétron no orbital 1s do átomo A deve ser maior do que aquela do elétron no orbital 1s do átomo de hidrogênio. Olha só, hidrogênio, então. Coloquei aqui o seguinte para vocês, o nitrogênio, ele é mais eletronegativo que o H. Como consequência, pessoal, olha só, atrai com mais intensidade seus elétrons, tudo bem? E olha só, a energia de ligação do elétron no orbital 1s do nitrogênio deve ser maior do que no orbital 1s do hidrogênio, tudo bem? Olha só, então, essa afirmação aqui, ela é válida, ela é verdadeira. Olha só, a afirmação 4, então. Então, a energia de ligação dos átomos da molécula B2 deve ser menor do que aquela dos átomos da molécula de hidrogênio H2. Olha só, o flúor, informação 4 aqui. O flúor, ele é mais volumoso do que o hidrogênio, suas nuvens sofrem repulsão. Pessoal, olha só, como consequência, temos comprimento de ligação será maior do que, olha só, o comprimento de ligação na molécula de hidrogênio. Ok? Então, essa daqui também é válida, também é verdadeira. Ficamos, então, com falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Até uma próxima. Música 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 Música